Eu joguei muito bom. Bora lá, o rato põe um pão skin da hora aí, ratão. Pô, bugou cores aqui. Mas ratão, sem skin feia. Ratão tá de latina, tio. Pô, vou te falar, bugou aqui, mano. Calma aí. Customizar. Calma aí, tem que escolher, né? O que é isso? Ah tá, vou jogar. Só o lugar. Ó, esse primeiro é o chão caindo, hein, moleque. Mas é sorteio, né? Ah não, não, primeiro é o chão. Batata quente, batata quente da hora, vai. Vai. Empurrar os outros e eu ralhar. Socorro. Ah, tem que vir pra mim, vai tomar no p... Fica, fã! Se fudeu, se fudeu, se fudeu. Ah, não, não! Ah, não! Mano, primo pra mim! Tá acontecendo. Sai, 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 fã! Sai, fã! Não! Eu fui tirar a bomba do Patife, nossa, foi muito burro. O que é isso que eu tenho aqui, mano? Nada não, fica aí. Tem que passar... É, bateu o Patata aqui, tem que passar pro outro, tá ligado? Ah, tirei. Gai show essa aqui, amigos. Vai, coroinha. Vai! Último impedimento. Esse aqui é off the hill. Puta! Ué! Pô, você é mó pica, mano. Ah, eu me joguei numa parede explosiva, mas eu não vi, velho. Aí! Ih, mané, não pode ficar parado, né? Puta que pariu. Ai, o Drizzy é um viado mesmo. Filha da puta, mano. Ele é arrombado, é, é ele, mano. Caramba, mano. Isso é muito, é muito frenético, mano. Porra, estou tão... Puta, isso aqui é muito difícil, mano. Ó, isso daqui é grafite, mano, do Tony Hawk. O que é o Splatoon? Não, não derrubar meus cornais não, filha da puta. Raba do Drizzy, raba do Drizzy. Aí, time! Ah, vocês são um burbo. Deixa o Rapatia ganhar. Não, não, não. Deixa nada eu ganhar, não. Vocês tiraram a vitória do Drizzy. É isso aí. Ai, caralho. Isso é difícil, mano. Pô, isso aí eu sou mestre. Meu Deus. Filha da puta. Que honrazinha. Ô, o Hitbox é muito grey. Mano, puta. Deu, rosinha. Ai, filha da puta. Ó, mano. Fala do céu, que você morreu. Caralho, o Drizzy é muito cuzão, tio. Ó, corrigi. Eu nunca consegui completar essa porra. Só o viado conseguiu, mano. Eu quase consegui também ali, hein. Caralho. Beleza. Ah, sei. O que foi? Esse Drizzy é viciado, mano. É, ficou jogando essa porra de inteiro. Ah, filha da puta. O pé pra cima. Ah, ficou falando, eu fiquei até nervoso. Batata quente, a batata quente é boa. Ninguém ganha o CES, todos são muito ruins nesse jogo. Sai, mano. Para. 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 Para, porra. Sai. Vai. Vem cá, foi. Não, não. Não. Peguei. Passei. Ah, vai. Tagou. Tagou, velho. Não, o que eu tô me dando a puta. Eu tô me dando a puta. Tá de ódio. Que ódio que é isso, mano. Caralho. Caralho, mano. Caralho. Que raiva, mano. Ah, por que que eu expandi? Derruba o Drizzy ali, por favor. Por que eu expandi, tio? Aê, porra. Hashtag 50 curtidas. Caralho, mano. Contra-ataque. Que raiva, esse jogo, velho. Ah, esse aqui é foda, mano. Não sei quem é nesse modo. Esse modo é mó bom. Que isso? Ah, eu morri. Ah, por que que eu morri? Ah, é quando você jogou aquela hora lá que você ganhou de mim. Não dá pra entender, mano. Eu acho que é quem bate pro último. Ah, o Drizzy é muito viciado. Toma no cum. Porra, é muito bonito, mano. Sou muito viciador, velho. Como assim? Todo mundo só vem na minha cor. Sou muito viciador. Caralho, mano. Odiei esse jogo, lixo. Tá morrendo. Odiei esse jogo. Lixo. Caralho, muito lixo. Ah, o bagulho voltou bem na hora. Que azar do caralho. Chablau. Tô jogando horrores. Ô, cês tão deixando aí o Patifi ganhar, hein? Vocês tão deixando o Patifi ganhar. Porra. Agora eu vou ganhar a Mega Rampo. Também, vai. Ele cê na outra Patifi, hein? Ah, meu Deus do céu! Puta que pariu. Ó o Fun aqui, ó o Fun aqui, ó o Fun aqui. Ah, vai tomar o link. Ah, era aqui? Ó, eu sei esse negócio, ele, ó lá. Olha o Drizzy, que burro. Fez cagada, que idiota. Olha que burro. Ah, vocês tavam vivos? Ah, já tinham morrido há 10 minutos já falando que eu fiz cagada. Sai daí, fica vivo aí pra... Fica vivo aí pra alguém ver, mano. É... Tá, tô com a pedida pra ver quem morre primeiro no bagulho. Para! Passei. Mano, eu não sei como é a cor dessa porra. Por que que eu morri? Por que que eu morri, velho? Ah, não sou. Puta. Ah, eu fiquei parado. Puta, como eu sou puta. Caralho. Eu não sei. Eu prefiro pegar mil barras de ouro agora, mano, depois de essa. Eu estou jogando controle com... Ô, que sabeu, sabeu. Controle. Fia da puta. É por isso que eu sou tão bom, mano. Eu tô com... Eu não posso ficar parado. Eu tô com o teclado aqui, mano. Eu tô fodido. Caralho, pega o pacifo, gente. Eu explodi? Eu não peguei, eu peguei. Eu explodi de novo. Eu explodi o tempo inteiro. Eu não sei porquê, velho. Ah, isso aqui não acaba nunca, não. Não, não foi. Gente, vamos parar de ferrar as cores do pacifinho? Vamos. Xabal, eu dei todas. Esse é o pacifo que ganha essa, ele. O pintoso, o vinil, ele. Porra. Eu sou bem de estrela. Ah, esse é muito filho da puta. É muito justo essa porra aqui do caralho. Olha, olha que injustiça. Para, para. Caralho, eu não fico filho da puta. Eu nunca vi um cara tão sujo. Chupa. Fala que você foi muito sujo. Caralho, tio. Fui mesmo, cara. Ah, isso aí eu não entendo. Ah, isso aí eu não fico muito sujo. Porra. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, porra. Sai. Sai. Meu Deus. Eu não consigo nem ver onde é que eu tô, mano. Sai. Sai. O que? Chupa. Ganhei, time. Ah, não. Quero o revanche. Vamos revanche, show. Revanche, show. Ah, não vou mais jogar, não, mano. Preciso dormir. Ah, o Stolen entrou. Uau, tá feitando aí, mano. Tem o Stolen, tem o Stolen. Vai lá, o Stolen entrou aí. Como é que o jogo saiu? Eu vou apanhar pra cacete. Eu também vou sair, mano. Eu sou muito estrela. Não, fica aí, fã, que eu drize. Só tem mais um. Eu saio. Não, em três é super legal, mano. Esse jogo é muito melhor para o que eu entrei. Olha lá, ele tá aqui. Deixa eu mandar ele aí, olha aí.